Música Não! Eu entrei no buraco e eu caí Ah não velho Hoje vai ser um especial Level ASEAN Vai ser uma corrida com o carro foguete E um desafio com o panto Com o carro foguete passamos por alvos impossíveis E já com o panto Passamos em rampas muito finas É, é uma corrida fina Senhores Ao todo eu levei mais de uma hora Para concluir os dois desafios Fique ligado e veja em qual desafio Eu me saí melhor Tá esperando o que? Chama a família, deixa o like e depois Vem com o pai E fala galera do Youtube, Lipão na área Ai essa aqui doeu Bem vindos a mais um vídeo Prestem atenção Galera, essa corrida É uma das mais boladas Que existe no GTA Mano, vocês não estão entendendo Mano, para começar Eu tenho que encaixar meu carro Dentro desse tubo Eu vou pular com meu carro Vou me jogar aqui Mano, a galera consegue me bater E me rodar até no céu Vai tomar banho Tá, perfeito Consegui encaixar dentro do tubo Pessoal E o melhor de tudo Sem roubar Consegui vir aqui E vamos pegar esse checkpoint aqui Do teleporte Galera Véi Essa corrida aqui Não está escrito Aqui na descrição da corrida Fala que só Pro Que passa Apenas pessoas profissionais Esse carro Ele pula E Tem o foguete Nossa, eu vou ter que escalar Essa parede, pessoal Velho Eu vou ter que escalar Essa parede com esse carro Isso daqui vai ser hard, pessoal Ó, escalei Agora eu venho aqui Calo de novo Caraca E a gente pega o checkpoint Ali em cima, velho Boa Agora a gente tem que encaixar Velho Dentro desse alvo Ah, Lipão Vai ser fácil? Eu não sei Aqui não vai ter nada fácil hoje, galera Nada fácil Meu parceiro Nossa, velho Eu tenho que encaixar dentro de um buraco, mano Ó, tem a nave espacial aqui Que me abduziu Ah, encaixei, mano Em duas tentativas Nada mal, galera Nada mal Essa corridinha aqui, ó Opa Olha, galera Eu quero muito que vocês prestem atenção Do início ao fim Nessa corrida aqui Porque ela é braba demais, velho Nossa, ela é muito braba, gente Tipo assim Os obstáculos bem difíceis Boa Ok Eu voei e bati ali E deu pra passar Agora, gente Vamos ver Qual que vai ser a vibe Cara, isso aqui É bem difícil Ó Ai, quase que eu passei Em uma tentativa Ó Pego aqui Beleza, ó Perfeito Ah, mano Mentira, velho Ah, mentira Que o meu carro escorregou, velho Corrida aqui é extremamente difícil Bolada Bolada demais a corrida, galera Ó, vou bater aqui, ó Boa Agora eu entrei bem mais tranquilo E agora eu vou começar a brincadeira, gente Que é Começar a pular Com esse carro Olha Eu já trago corrida há muito tempo aqui pra vocês, gente Mas Corrida como essa daqui, velho Tem que ser muito bolado pra fazer, mano Nossa Nossa Eu tenho que encaixar num outro buraco, velho Hum, granola Vamos lá, vamos lá Vamos lá Nossa, galera Tá passando perto Eu vou ir retinho aqui Tranquilo Agora eu vou dar um pulo Muito alto Muito alto Muito alto Ó o que eu vou fazer, gente Aqui, ó Nossa Nossa Mano Agora Mano Eu acho que eu matei demais, velho Eu matei demais, galera Não tem como Não tem como Não tem como não, ó Eu matei demais E agora eu tenho que encaixar lá naquele paredão lá, ó Ó Ai, 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 ai Não, o carro não Travou Travou a O ângulo dele Mano 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 do céu Olha, essa cena aqui foi uma cena de cinema, galera Literalmente foi de cinema Mano, eu fui O cacto me salvou Você sabe porque o cacto me salvou, né, pessoal Não sei se vocês conhecem Mas esse daqui, galera É o spike do like Quando você vê ele, tu tem que deixar o like E basicamente, galera, ó É ele que tá aqui, ó Olha só o spike do like aqui, ó O spike do like me salvou, galera É Me salve aí, Lucão Tamo junto Tá, agora, pessoal Vamos lá, ó Seguir aqui a sequência Caraca, mano O spike do like me salvou, velho Ainda bem que eu sou amigo do spike do like Opa Passei no catavento eólico Perfect Vamos lá, ó Ai, caramba Eu acho que vai ter mais catavento eólico Opa Não vai me pegar, não Não vai me pegar, não, galera Esse catavento eólico sacana São muito sacanas esses catavento eólico Muito, muito Eu já passo aqui Aquele spike Ok Agora eu tenho que fazer uma manobra de ré Muito bizarro isso aqui, gente Ó Ai, me salva a árvore Me salva Ai, quase que a árvore me salvou Ó, galera Eu tenho que vir aqui de ré, mano Olha isso daqui, ó E essa árvore aqui tem que me salvar muito Nossa, agora eu omitei Nossa, gente Não preciso nem fazer esforço Pra passar De que manobra, gente? Essa corrida aqui é pró mesmo Apenas os profissionais que vão passar E agora eu tenho que encaixar dentro daquele alvo lá, ó Sim, vai ter muito alvo É um alvo De cone Eu não sei se vai chegar lá Galera, eu acho que o meu carro Ele não vai chegar no alvo de cone Eu vou explodir esses cones, na real Aqui, ó Errou Nem explodir Boa, galera Consegui cair aqui no cone, ó Boa Agora, pessoal Eu gostei Sequências De R-Rides Ó Ai, caramba Caraca Eu fico em choque, mano Um desafio de voo desse é tão difícil Que às vezes Eu não consigo nem falar, galera Olha Travou de novo o meu carro Ó, foi Agora vai aqui também, ó Vai, né Aqui não vai dar o que, papai Uh Vem com o pai Ó, aqui, ó Galera, ó Caraca, mano Agora sim eu vou ter que atravessar o mapa voando mesmo Com o carro e o foguete Porque, olha isso Eu tenho, gente, que passar por Mano, todo o centro da cidade E entrar em um buraco Isso daqui vai ser bizarro, mano Bizarrezinho Passa daqui, ó Ó Tem que passar aqui Ai E tem que encaixar dentro daquele buraco, mano Como que eu vou fazer isso? É a corrida mais granola que eu já vi, mano Ó Quem for pangaré não passa não, hein, galera Ah, mano Ai, galera Quase que eu entrei no alvo Não 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 Eu entrei no buraco e eu caí Ah, não, velho Um Dois Três Quatro Vai Vai Ah Mano Essa corrida tá me trolando Aê Aê Galera Cês acham que eu não vou entrar nesse alvo mesmo Ainda mais eu Tô há dez anos entrando em Em alvo Aqui no GTA É Galera Cês tão achando o quê? Tão achando que o pai não vai Não vai encaixar no alvo Alvinho, galera Agora eu tenho que encaixar lá no fundo Mano Eu fui pró hoje Ó Agora eu tenho que encaixar ali, ó Ai, não Ah Não Encaixei na trave, velho Boa Uh Vem com o pai Olha Você já viu uma mega rampa Toda cortada E uma mega rampa flutuante Aqui no GTA Agora você vai ver, ó Uma mega rampa 100% flutuante Olha isso daqui, ó, galera Um alvo Muito massa A gente vem aqui, ó E pega a linha de chegada Muito show Olha, galera Level o asia Antes era no céu Agora vai ser na terra E um pouquinho no céu, talvez Olha A gente segue essa pista aqui do meio Vai ser uma corrida com esse mini carro Com o panto E sim, galera Vai ser um level asia De respeito Estão vendo ali, ó A gente já Corta pra Pista do lado Eu corto aqui pra pistinha do lado, ó Pra eu pegar esse checkpointzinho aqui, ó Naquele pique E vamos nessa, galera Começar A Ir pro céu Literalmente Pensei que ia ser na estrada Mas não A gente vai Ir pro céu também, gente Skill test De Panto, galera Corrida 2 em 1 hoje, galera 2 em 1 Literalmente Panto E carro-foguete Bora lá Essa aqui é uma corrida nova, gente Essa aqui é uma corrida nova, galera E A dificuldade dela Eu acho que vai ser maior Do que o carro-foguete O carro-foguete É que a gente consegue controlar mais, né Esse daqui não tem mais muito Nossa Como que eu vou fazer Esse slowdown aqui, ó Nossa, velho Eu tenho que bater ali Como que eu vou fazer isso? Eu não sei Aê Ainda bem que eu treinei antes voando Com o carro-foguete, galera Mano, eu sempre sofro muito, gente Com Panto Caraca, velho Olha O nível da corrida, galera Olha o nível dessa corrida E vai ter até uma volta A gente vai e depois volta Ai, mano Eu sabia que o meu Panto ia derrapar Aê Vai Pantinho O Pantinho, galera Uma relação de amor e ódio com ele Tem como não, velho Pegamos o cheque Agora, galera Eu tenho que voltar com o meu Panto Não sei se vai ser uma missão tão fácil Esse vídeo eu acho que tá sendo pra vocês No Domingão Mano É Domingão do Level Asion O Level Asion Ó, ó Xiliga Nossa Tem que pegar a pontinha do Nitro ali, mano Nossa Fui ninja Ah, mano Essa corrida tá Tá, mano Um cão Um cão Hoje é o Domingo Das Corridas Impossíveis Ó Tem que, mano Pular muito na estica Nossa Eu passei Caramba, velho Eu fui muito Pro Agora, velho Essa corrida aqui Mano Dois Level As em um episódio Não sei o que tá acontecendo Eu nunca fiz isso aqui no GTA, galera Nunca Era sempre tipo Uma corrida Profissional Por episódio Agora eu já lancei logo duas, pai Já lancei, ó Logo duas Uh Vem com o pai Olha Aquele giro que eu dei Ali naquele tubo Foi uma cena bem legal, galera Foi muito épica aquela cena Ó A gente cai aqui, ó Que isso Caraca Ok Ok Nada mal Passei uma tentativa Ok Se eu não tivesse inclinado meu corpo Eu não teria passado, gente Não teria passado de jeito nenhum Caraca, velho Não Me tem Muito Velho O nível dessa corrida aqui tá Tá outro nível, senhores É corrida de alto nível Eu não vou esquecer, gente Aquele salto que eu dei Aquele giro que eu dei Eu não vou esquecer, galera Eu não vou esquecer Aquele giro profissa Cabuloso que eu mandei Boa Passei, passei, passei Ué Que dificuldade, velho Que isso, galera Que manobra que o Papi lançou Lancei uma manobra Que cabulosa Nem eu roubei Óbvio, né Não sou ladrão Pra roubar, mano Coisa de ladrãozinho Ficar roubando Usando ladrão aí, ó Só passei, mano Controlei no dedo Na raça Controlei na raça No dedo Caramba Passei dentro de um container, velho Vocês tem noção disso? Que eu passei dentro de um container E agora a gente passou no fininho Aqui tem que ter um slowdown, né Ah, só pra gente não precisar resistar Mas ok Passei Olha, eu passei Não tô nem botando fé, hein, galera Que eu passei Caraca Eu joguei O fino Do fino Parece que eu tô no mesmo lugar Que eu tava antes Eu tô com essa sensação E falta, galera Quinze checkpoints, hein Quinze checkpoints Pra ver quem que vai ser o líder Vai Ai, galera Passei Agora a gente vem aqui, ó Naquele pique, ó Atravessando o lago Vindo a milhão Passei na água ainda Não Galera Tava muito bom Pra ser verdade Ok Vamos atravessar de novo Esse lago É Eu tenho que Essa água dá uma travada, ó Mas tem que jogar um pouco mais pra Pra esquerda Era simples Era simples Não Ah Galera Não vi o que tinha que fazer Aqui bastava eu frear, ó Passar até aqui do ladinho Aqui, ó Peguei o check Eu vou passar O primeiro colocado Quero passar ele, galera Não posso perder, mano É uma corrida level asian Você tem que ver O quão habilidoso eu sou Eu não posso perder hoje, galera Não posso Perdi muito Mano Peguei muito impulso aqui Eu acho Pro meu gosto Mas o bom do Panto É que ele Pega muita velocidade Com pouco nitro A gente pega aqui, ó Ah, não vai dar certo Xiii Beleza Vai Pantinho na Pantinho na manteiga Ah, mano Cara, amba, velho Pantinho ruim Agora vai Bora Vamos lá, gente Bora Passei, ó Uh Peguei o checkpointzinho Agora, pessoal Faltam três checkpoints, mano Esse daqui é o obstáculo final E eu tô em segundo Eu tenho que fazer alguma coisa, gente Aqui, ó Passei Passei Tô descendo Agora eu vou aqui pra cima Ai, mano Era o último obstáculo Ó É aqui, galera Ó Ó, ó, ó Ah, mano Era o último obstáculo E eu vou ficar Em segundo Mas, olha, galera Hoje foi um especial Level Asian Jogamos duas corridas As duas foram Level Asian no céu Uma com o carro que voa Pelo menos o Panto, né Se manteve com as quatro rodas Na pista e nas rampas O tempo todo E, ó Não se esqueça de assistir Um desses dois vídeos aqui Tá bom Que tá passando na tela Os vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar E hoje foi dia de Especial Level Asian Tá bom, galera Tamo junto Um abração aqui do Lipão Comenta qual das duas corridas Tu mais curtiu Fui E tchau, tchau